Você sabia que com apenas uma gelatina de qualquer sabor, você pode fazer 3 litros de sorvete delicioso e muito barato? Neste vídeo vou mostrar como fazer um sorvete caseiro com gelatina muito gostoso e do sabor que você preferir. Veja que delícia! Olha que massa linda que ficou! Ficou uma massa maravilhosa! Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre! Venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou fazer o sorvete usando uma gelatina, água, leite condensado e creme de leite. É tão fácil de fazer que você não vai nem acreditar. Esta é a primeira parte da preparação do nosso sorvete. Você pode escolher o sabor que desejar entre os vários sabores de gelatina. Eu escolhi usar o sabor morango. Vou colocar no liquidificador água fervendo, a gelatina em pó. Eu vou fazer sorvete de morango. Vou bater no liquidificador por 30 segundos. Agora vou colocar no liquidificador a água gelada. E vou bater de novo 30 segundos só para misturar. Agora coloco o leite condensado. Coloco o creme de leite. E vou bater por 2 minutos. Pronto! Esta parte aqui do sorvete está pronta. Vou colocar neste pote. Vou tampar. Leve para o freezer por 3 horas ou um pouco mais, até que a massa esteja começando a cristalizar. Deve ficar uma massa cremosa. Não deixe congelar totalmente, senão não vai dar certo. Depois de 3 horas, faça o teste e veja se a massa ficou uma massa cremosa, macia. Ou deixe mais um pouco no freezer. E agora vou levar este pote ao freezer. Agora veja bem. Eu vou colocar no freezer, mas não é para congelar totalmente, ficar duro. Eu vou colocar no freezer até que ele comece a cristalizar. Eu acho que umas 3 horas serão suficientes. Quando a massa estiver cremosa, retire do freezer. Olha, nós tiramos do congelador. Olha como é que ela fica. Aqui não é sorvete ainda. Mas ela tem que ficar assim. Se você colocar no congelador e tirar antes dela ficar com esta consistência assim, daí não vai dar certo. Está começando a cristalizar. Não é para ficar duro, olha. É para ficar praticamente cremoso. Nós não terminamos ainda. Agora vamos fazer a segunda parte. Eu vou bater aproximadamente uns 15 minutos. Eu começo em velocidade baixa e vou aumentando até chegar em velocidade alta. Quer dizer, eu começo em velocidade baixa para não ficar espirrando por aqui. Daí tem que deixar bater até dobrar de volume. Eu acredito que nos 15 minutos vai dar certo. Olha só como ficou nosso sorvete. Eu bati só 10 minutos, porque se deixasse batendo mais, ele ia derramar aqui na tigela da batedeira. Então se você tiver uma tigela maior, você deixa batendo um pouco mais. Mas veja como ficou a massa dele, olha. Olha que beleza. Ficou maravilhoso. Agora vou colocar no pote. Este pote aqui é um pote de 2 litros. Olha aí, aqui já deu 2 litros de sorvete. Agora o restante vou colocar no segundo pote. Veja só. Nós temos um pote de 2 litros e o outro de 2 litros também está quase cheio. Eu acredito que no total deu um pouco mais de 3 litros de sorvete. Agora eu vou tampar e vou colocar no freezer por umas 12 horas. Na verdade eu vou deixar de hoje para amanhã no freezer. Retirei o sorvete da geladeira. Nós deixamos o sorvete no freezer de um dia para o outro. Vamos ver como é que ficou a massa. Olha que massa linda que ficou. Ficou uma massa maravilhosa. Agora vou colocar um pouco nesta taça. Agora vou fazer uma maldade com vocês. Vamos provar esta delícia que nós acabamos de fazer. Ficou maravilhoso. O chantilly então fica muito melhor. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. O custo desta receita no dia de hoje, 15 de março de 2019, ficou em R$ 8,10. Considerando que o rendimento foi um pouco mais de 3 litros, então um litro de sorvete custou R$ 2,70. Muito mais barato então do que você pagaria na padaria ou no supermercado. Junte as crianças e faça uma festa do sorvete. Elas vão ficar doidas de alegria. Este vídeo nós fizemos a pedido dos nossos queridos amigos e amigas. Daniel Dock, Sidney de Assis Tavares e Vânia Souza. Esperamos que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigado pelas sugestões. Quero mandar beijos para a Francelina Cruz de Boston, Estados Unidos. Beijos Francelina. Para Neide Basso de Petrópolis, Rio de Janeiro. Beijos Neide. Para Dalva Moura de Araras, São Paulo. Beijos Dalva. Para Olga Santos do Nascimento. Beijos Olga. Muito obrigado pela participação de vocês. Peço a Deus que dê a você e sua família muita paz, saúde e prosperidade. Enviando-lhe um fortíssimo abraço. Desejo que você e todos nós estejamos sempre na paz de Deus. Tchau para você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto